Deixa eu dar um alô aqui em João Tô aqui Vou chamar o homem, viu? Alô? É o meu sushi, pega lá meu temaki Vou desativar aqui os comentários, viu galera? Tamo junto Vou chamar João Pedro aqui É um pouquinho mais rapido, então Ô homem aí, ó Fala Murilo Fala irmão, e aí tudo em ordem? Tá por onde agora? Tá no Rio? Tô no Rio, cara, e aí? Já ganhou dinheiro hoje? Hoje já com as comissõezinhas aqui, viu? O pau tá quebrando aqui O Edson tá comendo certo Tá aparecendo muito anúncio meu aí pra você? Cara, um pouquinho, cara Um pouquinho Tô perseguindo todo mundo O áudio tá bom aí, cara? O áudio tá bom Tô com o arco de sinal ligado aqui do lado Tá massa, o áudio tá bom Tá dando pra escutar aí? Beleza, então Tá, o áudio tá massa Mas é isso Tem... Esperar a galera entrar Tô disparando nos grupos agora Nos grupos agora Só os fortes Só os fortes vão ficar aí, ó Sábado Nove horas de sábado Assistindo live Absorvendo conteúdo Pra você ver, velho Tá aí mais um insight E mais uma habilidade Uma característica Daquela galera que realmente Tem um resultado acima da média E que é fazer o que a maioria não faz O que é que a maioria não faz? A maioria não tá disposta A realmente pagar o preço E fazer o que tem que ser feito Pra buscar resultados Que a maioria das pessoas não tem Sacou? Por isso que... Ó, acabei de disparar nos grupos aí Falta trincando Trezentas pessoas já É... E é isso, velho Por isso que eu trouxe você Pra participar dessa live hoje Você que é uma Uma das... Pra mim é uma das maiores referências Aí do marketing digital E acredito que pra muita gente Tem múltiplos Oito dígitos aí Faturados na internet Não é pra qualquer um E é isso Queria que você Se apresentasse aí pra galera E compartilhasse Quais foram as habilidades E os hábitos Que você adotou na sua vida Justamente pra você Ter os resultados Que você tem hoje E pra... Pra você... É... Ter se tornado empresário E nômade digital E aí conta um pouco Dessa história Compartilha um pouco Da sua trajetória E essas habilidades Que você desenvolveu Ao longo desse... Desse tempo Você já tá no marketing digital Há quanto tempo? Desde 2014? 13? Cara, então É... Vou resumir aqui a minha história Pra quem não me conhece Meu nome é João Pedro Eu trabalho pela internet Desde 2010 Mas eu comecei vendendo Um produto importado Eu comprava as coisas lá de fora E vendia aqui no Brasil Né? Na escola principalmente Porque eu estudava Na escola militar E tinha muito atleta Na minha escola, né? Aí eu vendia pra galera Whey E sabe? Creatina Esses suplementos Daí eu comecei assim Aí em 2012 Eu ouvi falar De marketing digital Né? Ouvi falar Um amigo meu Hoje é amigo meu Mas ele vendia E-book na verdade Livro digital, né? E aí na época Eu não botei muita fé Eu falei Cara, isso aí Sei lá Vender livro digital Tipo, ninguém compra isso Aí tipo Eu larguei pra lá Aí em 2013 Aí eu falei Pô, deixa eu dar uma olhada Nesse aí O que é isso aí, né? Aí eu vi o vídeo Tinha um vídeo de vendas Né? Que eu nunca tinha visto Um vídeo de vendas Na minha vida E cara Na hora que eu vi O vídeo Eu fiquei Tipo, impressionado Entendeu? Tipo, eu nunca tinha visto aquilo Eu percebi que ele usava palavras Pra prender atenção Pra te deixar Mais ligado no negócio Pra te deixar Com um sentimento De perda, sabe? Escassez Eu percebi essas coisas E eu achei muito legal Na época E aí em 2013 Eu criei minha conta Na Hotmart Mas aí eu comecei A ter resultado Mesmo em 2014 Entendeu? Porque de 2013 Até o mês de 2014 Eu fazia muita coisa errada Assim Eu achava que tinha Que tinha que fazer um blog Que tinha que ficar Postando artigo Pra ganhar dinheiro Entendeu? Então tipo Eu fazia muita coisa errada Eu não tinha muita noção Não tinha muita maldade Assim de como funcionava E aí desde 2014 Eu gosto de falar Que eu faço venda todo dia, né? Desde que eu acertei Assim que eu entendi Como funcionava Eu comecei a fazer venda Tipo, todo dia Entendeu? Desde 2014 Julho de 2014 Que eu lembro Que foi férias da faculdade Desde 2014 Que você não fica Um dia sem vender Sim, sim Desde 2014 Tipo, eu peguei Nas férias da faculdade Cara, era duas semanas Né? Aí eu falei Cara Pô, tô vendo gente Ganhar dinheiro Tem que fazer esse negócio Dar certo, cara Eu peguei Trabalhando muito Muito, muito, muito Aí eu comecei A fazer venda, cara E é engraçado Tipo, quando eu comecei A fazer venda Eu demorei muito A começar, né? Tipo, se você pegar Eu criei minha conta Na Hotmart Acho que em dezembro de 2013 Eu fui fazer venda só Eu fiz uma vendinha Acho que em março Mas tipo assim Foi totalmente na sorte Não foi pensado Eu fiz venda consciente Mesmo em julho de 2014 Entendeu? A primeira venda Foi nas férias de julho de 2014 Ali da faculdade E aí, cara Eu comecei a vender Todo dia Todo dia Todo dia E aí, tipo assim Eu comecei a ter resultados bons Mesmo no marketing digital Assim, porque eu falo Resultado acima da média Em 2016 Desde janeiro de 2016 Que eu faço mais de 6 em 1 por mês Entendeu? Então, tipo Eu tenho um resultado Há muito tempo Muito consistente Sabe? E aí já Porra, já vendi De tudo que você imaginar Cara, tipo Livro Curso Palestra Webinário Nossa Produto físico Serviço Coprodutor Produtor Afiliado Tudo que você imaginar Eu já fiz, cara Eu já fiz bastante coisa mesmo E aí Hoje eu tô aí Hoje em dia Eu dou prioridade Pra trabalhar com as coisas Que eu gosto Entendeu? Eu não pego mais Qualquer coisa pra fazer Antes eu pegava Qualquer coisa Que desse dinheiro Eu tava fazendo Galera falou Que tá dando dinheiro Eu fazia Entendeu? Mas hoje em dia Eu trabalho mais Com as coisas que eu gosto Porque no decorrer dos anos Eu fui conseguindo Ganhar dinheiro Juntar dinheiro Investir bem Acho que eu investi bem O que eu ganhei E hoje em dia Eu já tô mais ou menos Aposentado Aí já Massa demais E aí Você começou Como afiliado, né? Sim Comecei como afiliado Se tornou produtor Lá em 2016 17? Não Em 2014 Eu já virei produtor Entendeu? Eu comecei como afiliado Comecei fazendo venda E aí em 2014 Eu já fiz meu curso Que o meu primeiro curso Talvez algumas pessoas conheçam Foi de importação Eu vendia Ensinava o que eu fazia Entendeu? Na escola E aí foi o meu primeiro produto Foi de importação Aí depois eu fiz de viagens Com a minha cara E aí foi indo Aí depois eu lancei outras pessoas Fiz bastante coisa já Top demais Pra você ver O principal insight Que fica é Comece Comece Da forma mais simples Eu não estou falando Da forma mais fácil Sacou? Porque muita gente No mercado digital Confunde Essas duas palavras Fácil Com simples E o que eu tenho percebido É que Absolutamente Todo mundo Inicia no mercado digital Como afiliado Sacou? É o mais fácil Eu indico começar Como afiliado Eu acho que é o mais fácil Entendeu? Porque eu acredito que Como afiliado Além de você Aprender o que é realmente Marketing digital Você aprende também As principais habilidades necessárias Que é Copy Tráfego Domínio Gatilho mental Aprende Mail marketing Aprende Sobre lançamento Melhor até A sua forma De comunicação Com as pessoas A forma Como aborda As pessoas Melhor até Nos seus relacionamentos Network E tudo mais Eu comecei a perceber Até Na minha evolução Não parece Mas Eu sou um cara Bastante Eu era uma pessoa Bastante Tímida e retraída Entendeu? Eu tinha Eu tinha muita vergonha De pegar o celular aqui E ficar gravando stories Entendeu? Eu acredito que Não é todo mundo Que tem esse dom De simplesmente Pegar uma câmera E começar a falar Eu tinha Eu tive muita dificuldade Eu tive muito bloqueio E eu tive que Desconstruir muita coisa Pra construir A pessoa Que eu acabei Me tornando hoje Eu acredito que Você também A gente tem que Sim, sim Construir algumas coisas Pra gente Construir Aquela pessoa Que a gente quer Se tornar E Eu também Comecei Como afiliado E eu também Foquei Eu anotei Um insight Bacana aqui Que é aquela Que é o que você falou Eu Iniciei no mercado digital E eu até Consegui vender Minha primeira Minha primeira venda Realmente aconteceu Com Três meses Só que eu comecei A vender De forma Consistente Só depois De seis Fuckings Meses Pra você ver Não adianta você Fazer a sua Primeira venda Na sorte Você tem que Aprender Uma estratégia Você tem que Realmente aprender Ter uma habilidade E aprender Um método Que funciona E a galera Não quer A galera Quer atalho Facilidade Fica pedindo Dica Porque o meu Direct Só chove Dica E aí Me manda uma dica Pra vender muito Puta que pariu Puta que pariu Não tem muito segredo Uma dica É trabalhar E ir aprendendo Entendeu Igual você falou O cara começa Com uma afiliada É muito bom Porque Eu acho que Se você ficar muito bom Em tráfego Que eu acho Que a principal função Da afiliada É gerar tráfego Se você for um bom Gerador de tráfego Depois você consegue Fazer qualquer coisa Aí abre um leque gigante Pra você Porque você sabendo Gerenciar tráfego Bem Você pode ser produtor Você pode ir no shopping E você fosse o cara Que levar essa galera Pra lá E você consegue levar Quantas pessoas Você quiser Você é muito bom Em levar as pessoas Então tipo Você começa a levar Vender qualquer coisa Que você quiser Entendeu E tipo Eu me especializei nisso E eu Tipo Eu me considero Muito bom em tráfego Entendeu Eu acho que esse Foi o meu grande diferencial E depois de tráfego Copa Sem dúvida Saber gatilhos Saber como funcionam as coisas É o mais importante Se você unir os dois Cara Você vende qualquer coisa Você pode trabalhar Com qualquer coisa Qualquer coisa Pra qualquer pessoa Qualquer coisa Mandaram uma pergunta aqui É Aê João Sou seu aluno Como faço pra parar De procrastinar Abraço irmão Bota aqui Velho É aquela parada Saber E não fazer É a mesma coisa De não saber E Como eu falei no início A maioria das pessoas Elas Já tem as informações Necessárias Só que elas estão À espera do pulo do gato Ou elas ficam Terceirizando A sua responsabilidade O que é que eu quero Te dizer com isso Sábio Sábio da Silva Qual é o insight Que eu vou te dar Primeiro ponto Você tem que entender Que Você é o único Representante Do seu sonho Na terra Você não pode Passar a sua responsabilidade Pra absolutamente ninguém Nem pra João Nem pra quem Te vendeu o curso Então pra Absolutamente ninguém Na internet Porque você não está Iniciando Pra ganhar salário mínimo E você não está Iniciando no marketing digital Pra se tornar Pra continuar Dependente Todo mundo entra No marketing digital Por conta da Independência Por conta da liberdade Então quando a gente Tem muita informação E eu costumo dizer Que nós somos Uma vergonha Pra geração anterior Que são nossos pais Nossos avós Porque Nossos pais Nossos avós Quando eles queriam Informação Eles tinham que ir Pra biblioteca Sacou? Pra procurar livro Leitura E hoje a gente Tem tudo Só clicar aqui Num passo de mágica Na maior velocidade Do mundo Porque a internet Ela traz Essa Essa velocidade Ela traz muito mais informação Ela traz muito mais informação Então quando você tem O máximo de informações E você não executa Isso acaba gerando o que? Uma obesidade mental E aí qual é a dica Pra você parar de procrastinar? Você parar de De passar a sua responsabilidade Pra outras pessoas Você parar de pedir dica Na internet E você encontrar O seu porquê Porque quando você Encontra o seu porquê Além de você Ter mais motivo Pra não desistir Você vai ter Motivo suficiente Pra começar A colocar em prática O que eu quero te dizer Com isso Todo mundo é procrastinador Normal, natural Algumas pessoas procrastinam mais Outras pessoas procrastinam menos Porém o que realmente Difere as pessoas Que tem sucesso E as que não tem É Essa questão da execução Umas executam mais Que as outras E E o que é que acontece? Quando eu entendi O porquê Eu tinha que fazer O que tem que ser feito Foi quando eu Comecei a executar E foi quando eu comecei A ter resultado Eu parei pra analisar O meu cenário Eu não Não vim de família rica Eu não tive Nenhum benefício Nunca fui ajudado Nunca ganhei Absolutamente nada E eu parei Pra analisar o cenário A minha volta Eu fiz Porra Eu tenho que fazer Alguma coisa Porque O ponto chave Do empreendedor É ele tá inconformado Com a sua situação atual E todo mundo A maioria das pessoas Estão inconformados Com a sua situação atual E aí você tem que entender Porra Por que eu tenho que mudar Minha realidade E aí eu comecei a refletir Sobre Minha família Sobre Meus sonhos Sobre as pessoas Que dependiam de mim Sobre as coisas Que eu gostaria de ter E esse daí Foi o principal motivo Pra eu Levantar Levantar da cama Quando 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 você acorda Você fica Porra Vou ficar mais cinco minutos Não Não Esses cinco minutos Se torna trinta minutos Esses trinta minutos Se torna uma hora Ah Eu vou deixar pra amanhã Não Esse amanhã Deixar pra amanhã Vira a outra semana Daqui a pouco Vira o outro mês E depois Você vai ter que conviver A sua vida toda Sabendo que Alguém teve a mesma ideia Que você E essa pessoa Realizou E provavelmente Ela tá vivendo Um sonho Que você poderia Tá vivendo também Então quando você Entende qual é O seu porquê Você começa A definitivamente Fazer O que tem que ser feito E parar De procrastinar Sacou? Porque o que difere A pessoa que Tem resultado E a que não tem resultado É o quanto Ela tá empenhada E dedicada A fazer o que tem que ser feito A tirar o seu projeto Do papel É exatamente o que você falou Cara Acho que você tem que ser Inconformado Entendeu? Tipo assim Eu nunca fui de procrastinar Nunca fui Tipo Eu tinha um objetivo Eu tinha uma meta bem clara Eu tinha um objetivo bem claro Eu não queria Eu não queria continuar pobre Entendeu? Eu queria ter dinheiro Tipo Desde cedo Eu percebi que a vida De quem tinha dinheiro Era muito mais fácil Do que quem não tinha Sabe? Às vezes eu vejo as pessoas falando Ah Dinheiro não compra felicidade Não compra felicidade Não sei o que Tipo Beleza Realmente não compra felicidade Mas esse dinheiro facilita Muito a sua vida Muito Não tem comparação A vida de um cara Que tem um Um patrimônio legal De um cara que não tem Entendeu? Então tipo Desde cedo Eu percebi isso Porque eu também Vim de família pobre Entendeu? Tipo Eu vim do interior de Minas Minha cidade tem Menos de 10 mil habitantes Sabe? Minha mãe é dona de casa Meu pai é eletricista Isso daí Mora parte da minha vida Em escola estadual Entendeu? E assim Eu queria ganhar dinheiro Entendeu? Eu via Eu era aquele cara Que ia na pizzaria Eu não tinha dinheiro Nem pra pagar rodízio Comer um pedaço de pizza Só Entendeu? Às vezes a galera Vê hoje eu viajando muito Tipo assim Se você me perguntasse Sei lá Por exemplo Com 15 anos 16 anos Viajar pra Disney Era uma parada assim Muito distante Muito distante Era uma parada absurda pra mim Não tinha a menor chance Daquilo acontecer pra mim Entendeu? Tipo assim Pô eu fui Para tu ter noção Eu fui começar o Mão A primeira vez na minha vida Eu tinha 20 anos já Entendeu? Pra muita gente Isso aí deve ser uma parada normal Como todo final de semana e tal Tipo Essas paradas não existiam na minha vida Não era nem que eu tinha vontade E tipo Não podia Tipo Não existia Não era da minha realidade Entendeu? Então assim Eu percebi isso muito cedo E cara Quando eu percebi Que o marketing digital Dava dinheiro Eu fui com tudo Cara Fui com tudo Sem medo Entendeu? Tanto é que Quando eu comecei no marketing digital Às vezes a galera fala Não tem tempo É difícil Eu fazia faculdade militar Eu estudava Superior militar A gente tinha rotina De 6 da manhã Até 10 horas da noite Às vezes tinha atividade madrugada também Eu trabalhava de 10 da noite Até 12 horas da manhã Todo dia Entendeu? Dormia de 2 a 6 só Dormia 4 horas por dia só Final de semana eu dormia muito Ficava o final de semana inteiro Dormindo Pra compensar a semana Mas assim Durante a semana Trabalhando muito Trabalhando muito E eu sabia Que uma hora Eu ia acertar alguma coisa Uma hora ia dar certo E eu queria mudar de vida Entendeu? Acho que a pior coisa que tem É a pessoa ser conformada Com aquela situação Entendeu? Às vezes você não pode Nascer bem financeiramente Acho que a maioria Não nasce bem Mas assim O que vai acontecer Na sua vida Ou ao redor da sua vida Você tem que pegar E falar Não, eu vou mudar Eu vou mudar Entendeu? Tipo Não sei como é Que é a situação do sábio hoje Mas eu era bem pobre Eu era bem pobre Ainda mais eu vendo eu hoje O que eu posso fazer hoje Eu era muito pobre Entendeu? Então você tem que ser Inconformado Tem que ser inconformado Você não pode ser conformado Você tem que estar sempre Querendo evoluir E ganhar dinheiro E evoluir não só dinheiro Mas também Na vida pessoal Outras coisas também Aprender novas habilidades Novas coisas Então você não pode ser Um cara parado Que aceita ficar dormindo Sabe? Pega de tarde Fica dormindo Fica assistindo Netflix Isso não existe Isso não existe Você tem que trabalhar Estudar E tentar Fazer dinheiro Tem que fazer dinheiro Foda Vencedor nato Estratégia de venda Ninguém fala Pronto Eu vou falar aqui Eu quero ver você aplicar E também A gente costuma Compartilhar muito Só que Aquela parada que eu falo A gente entrega O ouro Para todo mundo Só que as pessoas Ignoram o que é óbvio Primeira coisa Primeira estratégia Diversifique seus meios De comunicação O que é que eu quero falar com isso Não fique só preso ao Instagram Cria Cria um canal no Telegram Para você produzir o conteúdo Faz uma lista De e-mail Cria uma página Cria uma página Uma página de captura Onde você vai dar uma isca digital Pode ser um e-book Pode ser o e-book do produtor Pode ser um e-book seu Porque se você Está no mercado digital Você com certeza Tem alguma habilidade Para ensinar Para alguém Que ainda Vai entrar no mercado digital Então está aí Uma boa estratégia Para você captar e-mail E com esses e-mails Ou você pode fazer anúncio Segmentado Para as pessoas Que você captura o e-mail Ou então você pode Disparar e fazer vendas Através de e-mail Com oferta Única Exclusiva Você pode enviar depoimento Outra sacada muito boa É você criar um close friends Você pode criar um close friends gratuito Onde você vai estar gerando valor Para as pessoas de forma gratuita E depois você oferece um produto Você chega e fala assim Pessoal, hoje está rolando Uma condição única e exclusiva Que eu nunca vi Eu encontrei um curso aqui Um treinamento Que fez muito sentido para mim E eu tenho certeza Que vai agregar para você Foi esse curso que eu aprendi Isso, isso e isso E ele está disponível Por valor X até hoje Acabei de entregar o ouro Para muita gente Agora eu quero saber Se vencedor nato vai aplicar Outra estratégia bacana também É você focar em aprender tráfego Você tem que ter uma boa fonte de tráfego Porque se você não tem fluxo de pessoas Para conhecer o seu produto Você não faz venda Entendeu? Quer acrescentar alguma coisa? Quero Cara, é isso aí que você falou Se você quer estratégia de venda Para afiliado É a coisa mais simples que tem Entendeu? É um produto bom Com uma comissão boa Com suporte Com material Entendeu? Você escolhe uma fonte de tráfego Geralmente a galera começa com Facebook Ads Se tiver dinheiro para investir Escolhe uma estratégia Você pode mandar para WhatsApp Você pode mandar para a página de vendas Você pode mandar para um quiz E depois para a página de vendas Entendeu? E tentando, cara E se especializando Eu acho que esse é o jeito mais fácil Mas principalmente pegar um produto bom Se você começar com um produto ruim No caso afiliado, né? Se eu fosse falar para produtor Eu falaria outra coisa Mas para afiliado Cara, o produto Eu acho que é mais da metade do caminho Pelo valor da comissão Nem sempre é isso, cara Nem sempre, entendeu? 80%, 95%, 90% de comissão E o afiliado não consegue vender o produto E o cara fica frustrado Fica frustrado porque Ele quer tanto ganhar dinheiro Que ele está cego Ele está cego Sabe o que eu vejo muita gente fazer? Tipo assim, o cara Por exemplo, o cara pega um produto para promover Baseado nesse negócio de comissão que você falou Só que tipo assim Ele pega um produto Que nem o produtor consegue vender O próprio produto dele, entendeu? Geralmente quem coloca comissão muito alta É porque o produtor não consegue vender Ele não sabe vender O produtor não é um cara bom, geralmente Não são todos os casos, né? Mas geralmente é isso que acontece Então tipo assim O cara coloca uma comissão alta Ele mesmo não consegue vender Aí chega o afiliado Achando que a comissão está alta Que ele vai vender Milagrosamente E não vende, entendeu? Tipo assim Eu acho que você tem que pegar Uma comissão legal, né? Acima de 50% Mas principalmente, cara Tem que ter suporte Tem que ter material, entendeu? Tem que ter um cara Que vai te ajudar ali Que vai tirar as dúvidas Que vai te mostrar muito exemplo De anúncio que deu certo Outra coisa Geralmente produto que vende e-mail Aparece muito anúncio Para você na internet, entendeu? Então tipo Se está aparecendo anúncio para você É porque tem alguém vendendo Se não estivesse vendendo Não tinha anúncio Então assim São alguns fatores Que você vai analisando Que você tem que ver, entendeu? Não é comissão Comissão é uma das coisas Não é porque o cara paga 90% Que você vai vender Garantidamente, entendeu? Às vezes é melhor você pegar Um cara que paga 50% Com material e com suporte Do que outro que paga 90% Então isso de comissão É só um dos fatores Não é o fator final, entendeu? Não é o X da questão Isso não define nada Tem que ver produtos Tem outros produtos no furio, entendeu? Então várias coisas tem que olhar Outra pergunta boa aqui Como começar com conteúdo orgânico? Primeiro você tem que identificar Qual é o seu nicho Que você vai trabalhar Porque tem muita gente Que ainda não tem clareza Com o que quer trabalhar Tem gente que fica tentando vender Curso de emagrecimento Curso de inglês Curso de adestramento de cachorro Curso de renda extra De como ganhar dinheiro Curso sobre delivery E aí Como é que você vai crescer No orgânico Sendo que você ainda não tem clareza Do conteúdo que você quer Produzir na internet Então primeiro ponto Tenha clareza do seu nicho E tenha clareza Do mercado que você quer trabalhar Porque quando você tem Total propriedade Sobre um mercado Fica muito mais fácil Você produzir um conteúdo E um conteúdo de qualidade Segundo ponto Que eu acabei de ancorar Conteúdo de qualidade Quando você produz um conteúdo De qualidade De alto impacto Isso se torna compartilhável E assim a audiência Da sua audiência Acaba conhecendo O seu trabalho Porque você acabou Criando um conteúdo Que as pessoas Ficam compartilhando E isso é Tráfego orgânico Outra estratégia muito bacana É você utilizar memes Memes Meme Viraliza Muito E tipo assim De nada adianta Você só postar meme Se a pessoa veio pelo meme Ela vai com certeza Olhar o seu Instagram Então Você vai produzir Um conteúdo de qualidade Porque o seu Instagram É uma vitrine É uma vitrine E aí quando você Produz Quando você postar memes Os memes vão ser Super compartilhados E as pessoas Que vieram através Dos compartilhamentos Vão ver o seu conteúdo E vão permanecer Outra dica bacana também É em relação A biografia Se o seu Instagram For Fulano de tal Ponto MKT Pelo amor de Deus Tira isso daí MKT Não rola Fulano de tal Underline Diz o aí João Que é o comum Eu tô pensando aqui É cada pérola Que eu vejo É Tem aqueles gold Gold diamonds Não sei o que Líder Líder Colt Geralmente É muito bom Fulano Underline Afiliado Fulano Underline Vendedor Fulano Underline Empreendedor Pelo amor de Deus É Fernando Empreendedor Digital Maria Empreendedora Digital Não rola Procure Autenticidade Coloca o seu nome Coloca o seu nome Isso Isso cria Sua identidade Seja você mesmo Procura Fazer uma biografia Autêntica Quem é Quem é Marcelo Marcelo Mora No Ceará Tem 20 e poucos anos Ele Você pode botar uma frase Uma frase de alto impacto O que você trabalha E outra Nunca se esqueça Da legenda Cloud to action Legenda Cloud to action Aquilo que vai fazer Com que o seu cliente Tenha uma tomada Tem uma tomada De decisão Por exemplo Clica no link Assista aos stories Ou então você pode usar Psicologia Psicologia reversa Não assista aos stories Aí fodeu Aí que a pessoa Vai assistir os stories Sim Foda Quer acrescentar João? Cara Acho que é isso que você falou Acho que Para tráfego orgânico É basicamente Duas coisas Que eu acho que é bom Virar o que você falou Usar conteúdo viral É muito bom E também Tem uma estratégia Que eu acho que é diferente Também Mas também que é muito boa É a questão de review Entendeu? Você vai reservar Review de produto E tal Você pegar um produto Que está principalmente Em ascensão Você fazer um vídeo Falando sobre ele Ou às vezes um artigo Também Um site Dá para fazer Mas porque muita gente Vai buscar no Google Vai buscar no YouTube E aí você vende organicamente Por quê? Porque você criou um conteúdo Relacionado àquele produto Aquele nome Tem muita gente buscando Por aquele nome na internet Entendeu? Então ou você faz Conteúdo viral Igual você falou Ou esses vídeos Esses coisas Reviews também Costumam dar bastante resultado Para tráfego orgânico E também não ficar Só em tráfego orgânico Faça os dois, cara Faça orgânico e pago Não faz sentido Você ficar só orgânico Entendeu? Tipo Talvez você não tenha Engenheiro agora Para investir Isso é normal Eu também comecei Sem dinheiro Para investir Não queria investir Até tinha dinheiro Mas não queria investir Porque não confiava muito Talvez seja o seu caso Você não confia muito Mas aí você começa A ganhar dinheiro orgânico Faz os dois Orgânico e pago E aí vai crescendo Crescendo e crescendo Foda Ó, tem um aqui É Valeu, mano Tamo junto Mateus SST Underline Underline Ó, analisa a minha biografia Deixa eu ver aqui Deixa eu entrar aqui No Instagram desse abençoado Luziel Vamos ver Ó Vamos avaliar aqui O Instagram desse jovem Ó Deixa eu até limpar a câmera Aqui Luziel Market Digital Pare de procrastinar E ganha dinheiro Com o celular Veja os stories Legendas Couch Action Gere vendas Todos os dias Posso ensinar você Fala comigo Clica no link abaixo Uma biografia Que na minha opinião Biografia bacana Gostei Gostei Tem destaques Isso é muito importante Em Instagram Para quem é afiliado Motivação Perguntas Eu Isso traz Especificidade Mostra que Que você não é um robô Que você não está tentando Simplesmente Só vender Você pode mostrar O seu dia a dia Lifestyle Também é importante Marketing E resultados Resultados Porra Instagram bacana Produz conteúdo Está produzindo conteúdo Faltam os stories ali Está sem stories Tem que postar stories Só não está produzindo stories Tem que postar stories Tem que ter consistência E Produz conteúdo Gostei Instagram A única dica aqui Que eu daria é Produz mais conteúdo Nos stories E Publica Meme Meme gera muito Muito engajamento Se você Não for Não for um cara tímido Eu te recomendo Gravar vídeos Comentando Sobre Alguns temas A galera pediu Começou para Analisar o perfil João É uma mensagem Atrás da outra Analisa meu perfil Analisa meu perfil O sacaninha até botou aqui A metade da live Agora vai pedir Para analisar O perfil Deixa eu ver aqui Se tem uma pergunta Boa Boa É uma pergunta Uma curiosidade Você teve algum mentor João Pedro Ou você sempre foi Um pouco com cada um Eu tenho alguns amigos Assim Que me ajudaram Sabe Mas é uma galera Mais low profile Eles não gostam muito De aparecer Entendeu Não aparece Mas Mais inspirações Não teve ninguém De mentor Mentor mesmo Entendeu Mas é porque Era uma época Meio diferente De hoje em dia Era mais fechada As coisas Entendeu Era mais galera O pessoal era mais low profile Não queria aparecer tanto Hoje em dia Eu acho que tem Mais gente que quer Botar a cara na internet A galera mais antiga Eu acho que era mais A tendência De não querer aparecer Entendeu Então a maioria dos meus mentors São tudo low profile Não aparecem Ou é cara de fora Do Brasil E tal No Brasil mesmo Não tive nenhum Assim Que eu licitasse Eu conheço Eu conheço muita gente Que é A maioria da galera Que eu conheço Que tem muito resultado Acredite se quiser São low profiles Sim Geralmente assim Geralmente Quem tem muito Muito resultado Ainda mais Que nem na época Que eu comecei Muita gente Já aposentou Já sabe É Tem muito tempo Eu conheço gente Que começou em 2009 No marketing digital Entendeu 2008 Então tipo Tem cara que tem Mais de 10 anos De mercado Muita coisa Entendeu Verdade Verdade Porra E você acha Importante Se apegar Um mentor Tem um mentor Eu acho que sim Cara Eu acho que sim Eu acho que é legal Você ter uma pessoa Mas tem que Tem que ter um Tem que ser criterioso Entendeu Não pode pegar qualquer um Mas eu acho que é bom Você acha que te ajuda bastante Principalmente no início Cara Você tem muita coisa Pra aprender Em pouco tempo Entendeu Pra você ter resultado rápido Então eu acho que sim Inclusive eu por exemplo Acho que um dos motivos Que fez eu demorar tanto A ter resultado Eu acho que foi Eu querer aprender Sozinho Entendeu Acho que se eu pudesse Voltar no tempo Eu teria Sei lá Tentado pegar um cara Pra ser mais Individual comigo Tentado me ajudar mais Tentar pegar um cara Pra seguir Eu era meio aquele cara Que saia buscando tudo Na internet Ia tudo Assistia tudo E tentava inventar Alguma coisa minha E deu certo no final Mas eu demorei muito Entendeu Acho que dava pra ter sido Mais rápido Quase um ano É muito tempo Pra começar A ganhar dinheiro mesmo É foda Ó você que manja De Facebook Dá alguma Alguma dica Pra galera Cara a dica é o seguinte Você vai tomar bloqueio Não tem pra onde correr Se você não quer ser bloqueado Não faça Facebook Ads Você vai tomar bloqueio A questão é Como você vai estar Na hora que tomar o bloqueio Você tem que estar preparado Pra isso Entendeu Então isso é muito bom Tipo assim Porque olha só Vou te contar uma história Até 2014 Não existia bloqueio de Facebook Praticamente não existia 2015 começou os bloqueios Sério Não tinha bloqueio Eu colocava anúncios De fotos de dinheiro Eu colocava lá assim Como ganhar 30 mil por mês Como ganhar 20 mil por mês Entendeu Como comprar roupas Por 4 vezes menos E ganhar 10 mil por mês Era assim Era sem lei total Era loucura Era totalmente sem lei O negócio Entendeu Se eu pudesse voltar Nossa Eu teria feito muito mais grana Mas era um mercado Era um mercado meio diferente Hoje a galera tem uma pegada Mais empresário Sabe Escala e tal Antigamente a galera Queria ganhar Sei lá 50 mil por mês 100 mil por mês No máximo Ali estava bom demais Ninguém nem pensava Em ganhar mais do que isso Entendeu Tipo Agora que tem Faz poucos anos Que começou essa mentalidade Mais de escala e tal Mas igual Esse negócio aí de bloqueio Primeira coisa É você saber disso Tem que ter uma contingência E segundo Depende do nicho Que você está divulgando Entendeu Mas geralmente é bom Você usar uma página de quiz Ali de pre-sell E depois você manda Para a página de vendas Ao invés de mandar direto Para a página de vendas Tá Eu acho que essa estratégia Que funciona para qualquer Tipo assim Qualquer faixa de valor E tal Se o seu orçamento É muito baixo Você pode usar o WhatsApp Dificilmente você vai tomar Bloqueio usando o WhatsApp Entendeu Mas para um orçamento baixo O WhatsApp Eu não acho que é tão bom Assim Porque se você investe Tipo Sei lá 5 mil por dia Não tem como usar o WhatsApp Entendeu Eu acho que é isso Cara E se for um nicho Muito black Muito proibido Aí eu não indico Você aí promover não Se você for iniciante Porque você vai tomar Muito bloqueio Você vai desanimar Entendeu É que você pode pegar Um nicho ali razoável Não precisa de ser Totalmente white Totalmente dentro das regras Mas um nicho ali Relativamente Dentro das regras Então Acho que é isso Foda Foda O que eu O que na minha opinião Não tem segredo Que é É inevitável Você Não ser bloqueado No Facebook Mas Tem um detalhe Que a maioria das pessoas Não fazem Ler As políticas As políticas Sim Também A maioria não lê Cara Isso aí também é básico Tem que ler mesmo Isso é o básico E se todo mundo Que é iniciante E que quer começar No marketing digital E aprender sobre anúncios Se todo mundo Pelo menos Lesse as políticas Do Facebook Eu acho que não tinha Tanta gente frustrada aí Com anúncio Em criação de anúncio Porque velho Como eu falo sempre As pessoas ignoram O óbvio E as vezes A resposta O que acontece Muito comigo E com você Óbvio A pessoa tomou O bloqueio E aí tem escrito Lá O motivo Do bloqueio Ela tira a print E me manda Murilo Fui bloqueado Aí eu falo O motivo aí Você tem que mudar Seu anúncio Tem que mudar A copy Tem muita Tem muita descrição Tem muito texto Ou então Você Você Fez uma promessa A pessoa Quer que Eu fale Para ela Algo que está escrito Sacou? Então Está aí Mais um insight Velho Para com essa preguiça De você De você Ficar Terceirizando Uma atitude Sua Uma responsabilidade Sua Tem lá O motivo Do seu bloqueio E você fica Procurando Que outra pessoa Fale Para você O motivo Pelo qual você Foi bloqueado Está ligado? É e vai acontecer Não tem para onde correr Eu já estou Muito bloqueio Eu estou bloqueio Quase todo dia É da minha rotina Já Eu nem ligo mais Entendeu? São anos Já fazendo isso Você viu O que eu postei Lá no grupo hoje? O que é? O que Samuel Postou lá A foto Ah O que é que você Pusou Depois olhe lá Depois olhe lá Tá Depois eu vou olhar lá Eu ia Eu vou Eu vou rodar uma campanha Com aquela Com um videozinho Que eu vi Depois do último ano Mas enfim É E essa é a dica Para você não tomar Bloqueio aí no Facebook Ler as políticas Você pode fazer um Pressel Então um advertorial Outra dica bacana também É Na sua página de vendas Em vez de você Escrever Você bota um banner Você bota um banner Porque o Facebook Ele lê Ele lê o que está escrito Agora ele não lê Uma imagem colada Sim Sim Porque texto é mais fácil O robô consegue ler A imagem não tem como ler Aqui ó Tem como chegar nos seis dígitos Tem como chegar nos seis dígitos Sem aparecer muito no mercado Com certeza Eu tenho um dos meus alunos Inclusive Que ele é afiliado No nicho de confeitaria E ele só trabalha Com lançamento meteórico Ele lota grupo Gera Conteúdo gratuito Quebra objeção Gera antecipação Faz oferta E ele só trabalha Com esse formato Ele fatura Mais de cem mil reais Sem aparecer E ele faz isso Como afiliado Eu conheço muita gente Também que é Gestor de tráfego Copywriting Coprodutor Muita gente Afiliado Também conheço Vários Que Eu conheço um Agora ele tem Ele tem uma super equipe Ele faz seis dígitos Com tráfego direto Agora Ele promove Vários produtos O homem É um rato Entende muito de ads E ele nem bota a cara Ele trabalha No nicho No nicho black Nicho black Ele trabalha Se eu não me engano É Os três nichos Que ele trabalha É black Ele vende Encapsulado na monetize Ele vende Produto de É Dois encapsulados E ele vende também Um produto de De autoestima De relacionamento Então Dá sim Pra você fazer Seis dígitos Muito fácil Sem aparecer É muita pergunta E Pra você ver Quando a live é boa Acaba até passando Eu tô fazendo Só live De 40 minutos Inclusive Tô morrendo de fome aqui Acabou de chegar Meu Meu temaquezinho E aí João Eu queria que você Deixasse uma mensagem Um insight Pra galera Pô tô tentando tirar Isso daqui Do seu rosto Eu não tô conseguindo Travou Mas enfim Eu queria que você Deixasse uma mensagem Pra galera Se você Voltasse Em 2013 Quando você conheceu Marketing e tal O que é que você Falaria pro João De 2013 Cara Eu acho que eu Deveria ter Tentado mais Tentado mais No sentido De colocar mais Em prática Entendeu Eu acho que eu era Um cara que estudava Muito Mas não praticava Muito Eu sabia Muita teoria Mas não sabia Muito prática Então foi só Depois que eu comecei A tentar fazer prática Que eu comecei a errar E depois comecei A ter resultados Entendeu Eu acho que Quanto mais rápido Você começa Quanto mais rápido Você erra Mais fácil Você vai acertar Mais rápido Você vai acertar Entendeu Tipo você vai errar Não tem como É um negócio novo Às vezes eu vejo a galera Tipo o cara Começa a fazer Campanha no Facebook Vamos supor Ele tenta um dia só E já desiste Entendeu Tipo ou acha difícil Já para Tem gente que fica Cinco anos na faculdade Aprendendo um monte de coisa Que não serve pra nada E acha isso normal Mas a pessoa não pode Ficar um mês Tipo dedicando Entendeu Tipo Eu tenho certeza Que se você pegar um mês E dedicar mesmo Tipo pegar duas horas Do seu dia E realmente sentar E estudar Sei lá Estuda uma hora Coloca uma hora em prática Cara Depois de um mês Você vai ter muito conhecimento Você provavelmente Já vai estar tendo resultado Entendeu Só que tipo assim Não é dinheiro fácil Sabe Tem que estudar Tem que tentar fazer Você provavelmente Vai errar no início Porque é uma coisa nova Cara né Assim é simples Pra quem já faz É simples Tipo assim Por exemplo Eu vou lançar um produto novo Pra mim é um negócio Muito simples Eu tenho muita prática Já lancei tipo Dezenas de produtos Eu tenho as páginas todas prontas Eu já fiz tipo Centenas de páginas Eu já tomei milhares de bloqueios Então assim Pra mim é fácil Mas pra você É a primeira vez Tudo que é a primeira vez É difícil cara Não existe nada Que a primeira vez É fácil Entendeu Tipo Você vai aprender A andar de skate Mesmo que hoje Você saiba bem Você lembra da primeira vez Você não era tão bom assim Entendeu Então tem que fazer Fazer o mais rápido possível Testar Errar Colocar em prática Tentar de novo Vai tentando Quanto mais rápido você errar Mais rápido você vai acertar Acho que Esse é o macete Entendeu Se você não acertar de primeira Não tem problema Continua tentando Sabe É normal Eu tenho amigos que demoraram anos Cara Pra ganhar dinheiro Eu gosto sempre de contar Eu tenho uns amigos Que eles demoraram 3 anos Pra ganhar dinheiro de verdade Entendeu Tipo assim Eles ganhavam dinheiro Mas era Ah mil Dois mil Três mil Mas ganhavam isso aí Aí cara Em 3 anos Eles acertaram um produto Depois de 3 anos Tentando E cara Todo mundo tendo resultado E tal Depois de 3 anos Eles acertaram um produto Os caras faturaram milhões Milhões Dezenas de milhões Entendeu Então assim Você precisa acertar uma vez Cara Você pode errar Você vai errar várias vezes Se você acertar uma vez Bem feito Você vai ganhar muito dinheiro Entendeu Você vai ganhar muito dinheiro Eu errei várias vezes Antes de acertar Eu não acerto de primeira Até hoje eu erro Até hoje Com toda a experiência que eu tenho Às vezes eu crio um produto Eu acho que ele vai dar muito bom E às vezes dá bom Mas não dá tanto Quanto eu esperava Entendeu Então assim Isso é normal É normal Tem que tentar Colocar em prática E vai melhorando Não tem segredo Todo mundo pode conseguir Todo mundo pode conseguir Não existe nenhum segredo Qualquer pessoa Eu realmente Acredito que qualquer pessoa Pode ganhar dinheiro com marca digital Tipo Eu consegui Se eu conseguir Qualquer pessoa consegue Eu vim do interior de Minas A cidade de menos de 10 mil habitantes Tipo assim Cara Quem ia imaginar que eu ia ganhar dinheiro Cara Eu não botaria fé em mim Entendeu Então tipo assim Qualquer pessoa consegue Com certeza Foda Então eu fico em insight Pra galera Erre rápido Teste rápido Corrija rápido E aprenda rápido Sacou Eu acho que Essa é a mensagem Que a galera Tem que compreender E que Nada é fácil Nada é fácil As coisas são difíceis Nada vai cair do céu Não terceirize Suas responsabilidades E faça realmente O que tem que ser feito Vou deixar uma mensagem Pra galera Dia 24 Eu vou fazer um aulão Lá no YouTube Onde eu vou compartilhar Todas as estratégias E as habilidades Que eu adotei E que eu desenvolvi Ao longo desses anos Trabalhando com marca digital E eu vou abrir A caixa preta Pra você construir Um negócio De múltiplos Seis dígitos Eu vou falar Sobre funis perpétuos Vou falar Sobre os lançamentos Que eu tenho feito Inclusive Eu fiz um lançamento Mês passado No nicho de concurso público Que a gente bateu o recorde Fez quase 300 mil reais Em um único dia E isso tudo Eu vou compartilhar Lá no meu aulão E pra você se inscrever O link Tá lá na bio Então show Rápido Eu tô tentando tirar Aqui esse negócio Que tá no seu rosto Meu Deus Já clicou umas 300 vezes Deve ter bugado Sobe um pouquinho Assim pra galera Bater um print Porque a galera Gora de bater print Então quem curtiu Essa live aí Bate um print aí Marca João Pedro Linenrique Então é isso Valeu irmão Tamo junto Live foi Foi foda E até a próxima Valeu Valeu pessoal